Maravilhosa Tem um músico poeta maravilhoso Que depois vai fazer uma Vai fazer uma declamação linda O poeta que tá começando O poeta que tá iniciando É um músico que tá iniciando Essas meninas aqui São as meninas mais maravilhosas Que sabem inglês assim, mas tão querendo estudar mais Tô dando aula pra elas I have a big friend here From Norway Nice friend Be yourself in home please Be yourself in home please Não fala nada de português, eu tô lendo até me ensinando Fimuguês inclusive Sem ninguém precisar de alemão É um prazer dessa menina também aqui Que foi importada Regina Brandão Regina Brandão Regina que tá querendo um alemão Essa menina maravilhosa aqui Venha logo, galera Essa menina maravilhosa aqui é a Honey Sugar É a Sugar Gravy Que é da escola Depois eu conto que essa escola De inglês tá Tá uma bafafada Mas gente, eu tô feliz porque eu entrei na volta 66 E agora eu queria falar uma coisa Eu tenho uma gribona aqui Que é Essa menina reconheceu que é a Angela Que chama a Angela desde pequenininha É Essa é a famosa Angela Barroso É Eu queria agradecer a parceria Daquele cineasta maravilhoso Que nós estamos resgatando Ele escondeu os filmes dele todos E eu descobri Eu descobri onde é que estão os filmes Aí nós vamos ter brevemente Sessões Relançamento de sessões De filmes Pelo José Roberto Da nossa pousada maravilhosa entre amigos E aqui também tem o Meu grande cineasta aqui também Tchau